Capítulo 14 Histórias do Começo e o Deus Multidimensional Como a vida presente de qualquer indivíduo se eleva de dimensões escondidas, além dessas facilmente acessíveis em termos físicos, e como ela puxa sua energia e poder para agir a partir das fontes inconscientes, assim o universo físico presente, como você o conhece, se eleva de outras dimensões. Assim, ele tem sua fonte e deriva a sua energia de profundas realidades. A história como você a conhece representa apenas uma luz singular a partir de onde você se foca. Você interpreta os eventos que vê nela e projeta sobre seu da luz vislumbre e a sua interpretação dos eventos que podem ocorrer. Assim, tão encantada é sua concentração que quando você imagina a natureza da realidade, você automaticamente limita a sua pergunta a esse pequeno vislumbre momentâneo que você chama de realidade física. Quando você pondera sobre os aspectos de Deus, você impensadamente fala do Criador daquela luz singular. Aquela luz é única e se você verdadeiramente entendesse o que é aquilo, você realmente entenderia a natureza da verdadeira realidade. A história como você a pensa representa uma fina linha de probabilidades na qual você está presentemente imerso. Ela não representa uma vida inteira de sua espécie ou o catálogo das atividades físicas ou começa a contar a história das criaturas físicas, suas civilizações, guerras, prazeres, tecnologias ou triunfos. A realidade é muito mais diversa, muito mais rica e indescritível do que você pode presentemente supor ou compreender. A evolução como você a pensa, como ela é categorizada por seus cientistas, representa uma linha provável da evolução, uma na qual, novamente, você está presentemente imerso. Portanto, há muitos outros desenvolvimentos evolutivos igualmente válidos, igualmente reais, que ocorreram e que ocorrem, e que irão ocorrer, todos dentro de outros prováveis sistemas de realidade física. As diversas infinitas possibilidades de desenvolvimento possivelmente nunca poderiam aparecer dentro de uma tênue estrutura da realidade. Com esplêndida inocência e exuberante orgulho, você imagina que o sistema evolutivo como você o conhece é o único, que fisicamente não há nada mais. Agora, na realidade física que você conhece, há pistas e sugestões sobre a natureza de outras realidades físicas. Há latente e em suas próprias formas físicas outros sentidos, não usados, que poderiam ter vindo à frente, mas em sua probabilidade não vieram. Agora, tenho falado de desenvolvimentos terrenos, realidades aglomeradas sobre aspectos terrenos, como você os conhece. Todas as materializações prováveis de vida e a consciência têm o dia deles e criam essas condições dentro das quais eles podem florescer. E o dia deles, em seus termos, é eterno. Estou falando agora, neste capítulo, principalmente sobre seu próprio planeta e sistema solar. Mas o mesmo se aplica a todos os aspectos de seu universo físico. Você está ciente, então, de apenas uma específica, delicadamente equilibrada, única, porção da existência física. Vocês não são apenas criaturas de seres corpóreos, formando imagens de carne e sangue, embutidas num tipo particular de espaço e tempo. Vocês também são criaturas se elevando de uma dimensão, particularizadas de probabilidades, nascidos de dimensões de realidades, nascidos de dimensões de realidades ricamente servidas para seu próprio desenvolvimento, enriquecimento e crescimento. Se você tem qualquer entendimento intuitivo, como ainda relativo à natureza da entidade ou do eu total, você verá que isso o coloca numa posição na qual certas habilidades, insights e experiências podem ser percebidas e na qual seu tipo único de consciência pode ser nutrido. Sua mínima experiência tem mais repercussões dentro desse ambiente multidimensional do que o cérebro físico pode conceber, pois se você está intensamente preocupado com o que pode parecer um aspecto infinitamente curto de realidade, embora você pareça estar completamente embutido nele, apenas a maioria dos elementos, entre aspas, superficiais do eu está encantada. Não gosto do termo superfície, entre aspas, em relação a isto, embora eu o tenha usado para sugerir às numerosas porções do eu que estão, ao contrário, engajadas. Algumas delas estão encantadas na realidade delas como você na sua. A entidade, o verdadeiro eu multidimensional, está ciente de todas as partes de suas, dela, experiências, e este conhecimento está, até certo ponto, disponível a estas outras porções do eu, incluindo, é claro, o eu físico, como você o conhece. Estas várias porções do eu, na verdade, irão, eventualmente, em seus termos, se tornar completamente consciente. Ponto. Essa consciência irá automaticamente alterar o que agora parece ser sua natureza e somar a multiplicidade da existência. Há muitos sistemas prováveis de realidade, portanto, no qual os dados físicos predominam, mas tais probabilidades físicas, representam uma pequena porção. Cada um de vocês também existe em sistemas não físicos, e expliquei anteriormente que o seu mais ínfimo pensamento ou emoção é manifesto em muitos outros modos do que em seu próprio campo de existência. Só uma porção de sua identidade inteira está presentemente familiarizada a você, como você a conhece. Então, quando você considera a questão de um ser supremo, você imagina uma personalidade masculina com essas habilidades que vocês mesmos possuem, com grande ênfase em qualidades que você mesmo admira. Este Deus imaginado tem, portanto, mudado através de seus séculos, refletindo as ideias mutantes que o homem tem. Deus foi visto como cruel e poderoso quando o homem acreditou que estas eram características desejáveis, necessárias particularmente em suas batalhas pela sobrevivência física. Ele projetou estas ideias pessoais de um Deus porque ele as invejou e as temeu. Você lançou suas ideias de Deus, portanto, em sua própria imagem. Em uma realidade que é incompreensivelmente multidimensional, os velhos conceitos sobre Deus são relativamente sem sentido. Até mesmo o termo um ser supremo é em si mesmo distorcido, pois você naturalmente projeta as qualidades da natureza humana nele. Se eu lhe dissesse que Deus fosse uma ideia, você não entenderia o que eu quero dizer, pois você não entende as dimensões nas quais uma ideia tem sua realidade ou a energia que a pode originar e impelir. Você não acredita nas ideias da mesma maneira que acredita em objetos físicos. Então, se eu lhe disser que Deus é uma ideia, você interpretará mal, como se Deus fosse menos do que real, nebuloso, sem realidade, sem propósito e sem motivo de ação. Agora, sua própria imagem física é a materialização de sua ideia de si mesmo com as propriedades da matéria. Sem a ideia de si mesmo, sua imagem física não seria. Ainda frequentemente, é tudo do qual você está ciente. o poder inicial e a energia da ideia de si mesmo mantém sua imagem viva. Ideias, então, são muito mais importantes do que você percebe. Se você tentar aceitar a ideia de que sua própria existência é multidimensional, de que você habita entre as probabilidades infinitas, então você pode aprender um pequeno vislumbre da realidade que está atrás da palavra Deus e pode entender a razão pela qual é quase impossível capturar um verdadeiro entendimento deste conceito em palavras. Deus, portanto, é em primeiro lugar um criador não de um universo físico, mas de uma variedade infinita de prováveis existências, muito mais vastas do que estes aspectos do universo físico com o qual seus cientistas estão familiarizados. Ele simplesmente não enviou, portanto, um filho para viver e morrer em um pequeno planeta. Ele é uma protuberância de todas as probabilidades. Há parábolas contadas e histórias de começos. Todas estas são tentativas de transmitir um conhecimento em termos mais simples quanto possível. Frequentemente foram dadas respostas à pergunta que literalmente não tem nenhum significado fora de seu próprio sistema de realidade. Por exemplo, não houve nenhum começo e não haverá nenhum fim. Ainda assim, as parábolas têm lhe dito de começos e finais simplesmente porque com suas ideias distorcidas de tempo, começos e finais parecem ser inseparáveis, eventos válidos. Conforme você aprende a mudar o foco de sua atenção para longe da realidade física e consequentemente vivencia alguma ínfima evidência de outras realidades, sua consciência pulará das velhas ideias que fazem com que as verdadeiras explicações sejam impossíveis de compreender. A consciência multidimensional está disponível para você em seus sonhos, porém, em alguns estados de transe e frequentemente até mesmo sob a consciência ordinária que você usa para viver o seu dia. Esta consciência dá a experiência pessoal com a riqueza multidimensional que não existe a parte dela, mas misturada a ela dentro, através e em todo o seu mundo físico de sentidos. Dizer que a vida física não é real é negar que a realidade penetra toda a aparência e é uma protuberância de todo o aparecimento. Da mesma maneira, Deus não existe a parte de ou separado da realidade física, mas existe nela e como uma protuberância dela, como ele existe em e como uma protuberância de todos os outros sistemas de existência. Sua figura de Cristo representa simbolicamente sua ideia de Deus e seus relacionamentos. Havia três indivíduos separados cuja história se misturou e eles foram conhecidos coletivamente como Cristo. Consequentemente, muitas discrepâncias em seus registros. Estes eram todos machos, porque àquele ponto de seu desenvolvimento você não teria aceitado uma contraparte feminina. Estes indivíduos eram uma protuberância de uma entidade. Você não poderia imaginar Deus se não como um pai. Nunca teria lhe ocorrido imaginar um Deus em nenhum outro termo humano. Componentes Terrenos Estas três figuras trabalharam um drama altamente simbólico impelido por uma energia concentrada de grande força. Os eventos como são registrados porém não aconteceram na história. A crucificação de Cristo foi um evento psíquico não um evento físico. Ideias de magnitude quase inimaginável foram encenadas. Por exemplo, Judas não foi um homem em seus termos. Ele foi como todos os outros discípulos uma personalidade fragmentada, criada, abençoada, formada pela personalidade de Cristo. Ele representou o eu traidor. Ele dramatizou uma porção de cada personalidade individual que se foca sobre a realidade física de uma maneira ávida e que nega o eu interior à ganância. cada uma das doze qualidades representadas da personalidade que pertence a um indivíduo e o Cristo como você o conhece representa o eu interior. Os doze, portanto, mais Cristo como você o conhece, uma figura composta por três, representaram uma personalidade individual terrena, o eu interior, e doze características principais conectadas com o eu egotista. Como o Cristo era rodeado pelos discípulos, assim o eu interior é rodeado por estas características fisicamente orientadas, cada uma puxada para fora e para dentro, na realidade diária por um lado e ainda orbitando o eu interior. Os discípulos então receberam características da realidade física pelo eu interior, como todas as características terrenas vêm de sua natureza interior. Esta era uma parábola viva, feita em carne entre vocês, um jogo cósmico trabalhado por sua causa, assessorado em termos que vocês poderiam entender. As lições foram claras, como todas as ideias atrás delas personificadas. Se você perdoar o termo, foi como uma peça local com sentido moral, ensinada na esquina de seu universo. Isso não significa que foi menos real do que você previamente supôs. de fato, as implicações do que é dito aqui poderiam claramente indicar os aspectos divinos mais poderosos. As três personalidades de Cristo nasceram sobre seu planeta e, de fato, se tornou carne entre vocês. Nenhuma delas foi crucificada. Os doze discípulos eram materializações das energias destas três personalidades, suas energias combinadas. Eles foram completamente dotados, então, de individualidade, portanto, mas a tarefa principal deles era manifestar claramente dentro deles mesmos certas habilidades inerentes dentro de todos os homens. Os mesmos tipos de dramas de modos diferentes foram determinados e, embora o drama seja sempre diferente, é sempre o mesmo. Isto não significa que um Cristo tenha aparecido em cada sistema de realidade. Isto significa que a ideia de Deus se manifestou em cada sistema de um modo que é compreensível aos habitantes. Este drama continua existindo. Ele não pertence, por exemplo, a seu passado. Você só o colocou ali. Isto não significa que sempre reocorre. O drama, então, estava longe de não ter sentido e o Espírito de Cristo, em seus termos, é legítimo. É o Deus drama provável que você escolhe perceber. Houveram outros que foram percebidos, mas não por você. E há tais outros dramas existindo agora. Tenha ocorrido a crucificação física ou não, foi um evento psíquico e existe assim como todos os outros eventos conectados ao drama. Muitos eram físicos, mas alguns não. O evento psíquico afetou seu mundo totalmente, como até mesmo o físico, como é óbvio. Todo o drama ocorreu como resultado da necessidade do gênero humano. Ele foi criado como resultado daquela necessidade, cresceu dela, mas não se originou dentro de seu sistema de realidade. Outras religiões foram baseadas em dramas diferentes, nos quais as ideias foram atuadas de um modo compreensível para várias culturas. Infelizmente, as diferenças entre os dramas frequentemente conduziram a má interpretações e foram usados como desculpas para guerras. Estes dramas também são trabalhados privadamente no estado de sonho. As figuras personificadas de Deus primeiro foram introduzidas ao homem no estado de sonho e o caminho então preparado. Em visões e inspirações, os homens souberam que o drama de Cristo seria ordenado e consequentemente reconheceu isto pelo que era quando ocorreria fisicamente. Seu poder e força se voltaram então para o universo de sonho. Isto aumentou seu vigor e intensidade através da materialização física. Nos sonhos privados os homens então relacionaram as figuras principais no drama e no estado de sonho eles reconheceram sua verdadeira importação. Deus é mais que a soma de todos os sistemas prováveis de realidade que ele criou e ainda está dentro de cada um destes sem exceção. Ele está portanto dentro de cada homem e mulher. Ele também está dentro de cada aranha sombra e sapo e isto é o que o homem não gosta de admitir. Deus só pode ser vivenciado e você o vivencia perceba ou não através de sua própria existência. Ele não é macho ou fêmea portanto e eu uso os termos apenas por conveniência. Na verdade mais inevitável ele não é humano em seus termos nem em seus termos ele é uma personalidade. Suas ideias de personalidade são muito limitadas para conter as múltiplas facetas da existência multidimensional de Deus. Por outro lado ele é humano nisto ele é uma porção de cada indivíduo e dentro da imensidade da experiência dele ele mantém uma forma ideia entre aspas de si mesmo como humano a qual você pode se relacionar ele literalmente foi feito carne para morar entre vocês pois ele forma a sua carne e nisto ele é responsável pela energia que dá vitalidade e validade a seu eu privado multidimensional que por sua vez forma sua imagem conforme suas próprias ideias este multidimensional eu privado ou a alma tem portanto sua validade eterna ele é apoiado suportado mantido pela energia a vitalidade inconcebível do tudo que é não pode ser destruído portanto este eu interior seu tampouco ser diminuído ele compartilha as habilidades que são inerentes ao tudo que é ele precisa portanto criar como é criado pois esta é a grande dádiva que está por trás de todas as dimensões de existência o derramamento a partir da fonte do tudo que é identificarei no devido tempo a figura da terceira personalidade de Cristo porém agora estou interessado nos aspectos multidimensionais do tudo que é tal realidade pode ser apenas experienciada não há fatos que possam retratar qualquer fidelidade dos atributos do tudo que é esta realidade e esses atributos aparecerão dentro de vários sistemas de realidade de acordo com os dados de camuflagem de qualquer sistema determinado a experiência interior com o deus multidimensional pode surgir em duas áreas principais uma é através da compreensão que esta primariedade move a força que está em tudo que você pode perceber com seus sentidos o outro método é perceber que essa força motiva primária tem uma realidade independente de sua dela da força conexão com o mundo das aparências todos os contatos pessoais com o deus multidimensional todos os momentos legítimos de consciência mística sempre terão um efeito unificador eles no entanto não isolarão o indivíduo envolvido mas ao contrário ampliará suas percepções até que ele experiencie a realidade e a singularidade de muitos outros aspectos da realidade das quais ele o indivíduo é capaz então ele se sentirá menos isolado e menos à parte ele não se relacionará como um ser sobre os outros por causa da experiência ao contrário ele receberá uma noção de compreensão na qual percebe a si mesmo único com o tudo que é como há porções da realidade que você não percebe conscientemente e outros sistemas de probabilidades dos quais você não está conscientemente ciente também há aspectos divinos primários que você não pode neste momento compreender há portanto prováveis deuses cada um refletindo a seu modo os aspectos multidimensionais da identidade primária tão grande e deslumbrantemente que nenhuma realidade a partir de um tipo particular de existência poderá contê-la eu tentei lhe dar alguma ideia dos efeitos criativos de longo alcance de seus próprios pensamentos com isso em mente então é impossível imaginar as criatividades multidimensionais que podem ser atribuídas ao tudo que é o termo tudo que é pode ser usado como uma designação para incluir todas as probabilidades divinas em todas as manifestações dela de Deus agora talvez seja mais fácil para alguns de vocês entenderem as simples histórias e parábolas dos começos dos quais falei mas é chegado o tempo para o gênero humano dar vários passos adiante para expandir a natureza de sua própria consciência para tentar compreender uma versão mais profunda da realidade você superou o tempo dos contos infantis quando seus próprios pensamentos tiverem uma forma irrealidade quando eles tiverem validade mesmo em outros sistemas de realidade das quais você está inconsciente então não será difícil entender o motivo pelo qual os outros sistemas de probabilidades também são afetados por seus pensamentos e emoções nem porque as ações dos prováveis deuses não são afetadas pelo que acontece nas outras dimensões de existência